Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, vídeo de hoje bem bacana para você que quer saber qual é o melhor horário para você divulgar, para criar engajamento e tudo mais nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e outras redes sociais aí. Então, se você quer saber qual é o horário melhor para você postar, fazer seus posts e tudo mais, clica ali embaixo e se inscrever. Clica aí, se inscreve no canal, ative as notificações para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos, redes sociais, tecnologia, marketing digital e muitas coisas legais, tá? Pessoal, bom, é muito importante você saber o horário interessante, o horário que mais as pessoas estão acessando as redes sociais. Então, seguindo uma pesquisa aí que foi feita nos Estados Unidos, eu vou mostrar duas pesquisas para você, porque uma para você se basear, qual é a melhor para você se situar depois. Se você está perdido aí, ah, não sei qual o horário melhor para postar, qual que cria mais engajamento, qual que vai me trazer mais resultado, que horário é o melhor. Então, eu vou mostrar para vocês duas pesquisas que foram feitas, tá? Para você ter aí um norte, se situar um pouco melhor, talvez isso te ajude, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo aí, isso faz com que o YouTube eleve o vídeo mais acima para que mais pessoas assistam, tá bom? Vamos lá para a tela, então, vou mostrar para você o que diz essas pesquisas e quais os melhores horários e dias para você postar. Vamos lá. Muito bem, pessoal, já estou aqui na tela, então, aqui para mim mostrar para vocês, então, direto no site aqui para mostrar sobre a pesquisa. Você pode ver que a pesquisa é bem recente aqui, ó, 10 de maio agora, 2021, tá? Então, olha só, vamos lá. Aqui, ó, novo relatório mostra os melhores horários para postar em cada plataforma, com base no insights de 20 mil usuários, tá? Então, aqui diz, né, que são 20 mil usuários da empresa que usam a plataforma para agendar e postar online, tá? Então, são pessoas que foram feitos testes com pessoas que usam a plataforma. A gente chega aqui direto aqui no Facebook, então, vou mostrar as principais só, né, Facebook, Instagram aqui. E olha só, pessoal, aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se o meu inglês não estiver errado aí, na parte escura, é o que é o melhor horário de se postar, tá? Então, olha aqui, podemos ver aqui na segunda-feira, das nove, aqui a nove ao meio-dia, às onze, é o melhor horário, tá? Na segunda, a terça-feira já, fica melhor das nove até a uma, né? A segunda, terça, quarta, aqui na quinta, quinta-feira, somente às onze, tá? E aqui, então, aqui, aqui na, na sexta, você pode ver que na sexta-feira aqui já é nove, das nove a uma também. E aí, tem os horários mais fracos aqui, ó, que são horários também que abrange aqui até às cinco da tarde, seis da tarde, dependendo, né, como a forma é, tipo, na quarta aí, né? Então, esse é um dado que mostra aqui, ó, eu vou estar deixando depois, eu vou estar deixando no link pra vocês, quem quiser abrir com calma e tá dando uma uma verificada, eu vou deixar no link da descrição esse site pra vocês dar uma olhada, tá? Então, aqui, supostamente, aqui o Facebook, a suposta pesquisa deles, aí, dá esses resultados de dias e horários aqui, tá? É, mais abaixo aqui, então, nós temos aqui, ó, do Instagram. Vamos ver o que tá aqui, aqui tá escrito aqui, então, né, que, ó, como você pode ver nesse gráfico, o Explode Social diz que os melhores horários para postar no Facebook são terça, quarta e sexta, tá? Terça, quarta e sexta, entre nove da manhã e uma da tarde, segunda-feira às nove da manhã e meio-dia, é isso aí, tá? Então, aqui, pessoal, vamos descer aqui pro Instagram, no Instagram, então, olha aqui, ó, o mais escuro, né, é o que é o melhor horário, o Instagram, então, seria na segunda-feira, seria das dez às onze, terça, daí, já muda, seria das dez até a uma, né, e aí, podemos ver aqui, né, que são só dois horários, aqui, na quarta, um horário, quinta, na sexta, no caso, aqui, na sexta-feira, dois horários, dá às onze, às onze ao meio-dia só, então, é bem regado aqui os horários, pelo menos, que mostra, claro, que depois tem outros horários aqui, também, né, como esse vermelho mais claro aqui, que também são horários que também são bons para postar, na verdade, aqui, você pode postar, tipo, na terça, até às nove da noite, que seria um bom horário, logo mais, não, né, então, até oito, sete, seis, aqui, ó, são horários bons, nos determinados dias, mas o melhor horário mesmo é esse aqui, com o foco, com o vermelho bem forte, tá? Então, podemos ver aqui, ó, aqui, ó, a Sproul diz que terça, ó, terça entre das onze às quatorze, terça-feira, então, das onze às quatorze, e segunda e sexta, das onze ao meio-dia, são os melhores horários para postar no Instagram, tá? Então, esse é o melhor, aqui para baixo, daí temos outras, né, também, aqui, tem aqui o Twitter, né, você pode estar vendo também o Twitter, como eu falei, eu vou só falar sobre as principais aqui, mas você pode estar vendo aqui também que o Twitter, aqui, também tem o gráfico aqui, ó, aqui, ó, quarta-feira é o melhor horário no Twitter para você postar, tá? Aqui, pode ser aqui, ó, das nove, né, nove da manhã até as três da tarde é o melhor horário, né, então, conforme diz aqui, ó, diz que quarta, entre nove e as três da tarde, as quinze horas, são os melhores dias para postar seus Twitters, enquanto terça e quinta, entre nove e onze da manhã, também, é um período de alto engajamento. Aí, para baixo, tem outras redes sociais aqui também, pessoal, ó, tem aqui o LinkedIn, né, para quem usa muito para trabalho, eu vou ler aqui direto aqui, então, ó, diz que na quinta-feira, das nove ao meio-dia, são os melhores horários para você fazer post no LinkedIn, tá? E como eu falei, então, eu vou deixar na descrição do vídeo depois, esse site para vocês darem uma olhada com calma, claro, quem tiver interesse. Mas se você achar que há, mas esses horários, para mim, eu acho que não está certo, não está legal. Então, eu fiz uma outra, eu busquei um outro site, que também fez uma outra pesquisa, para vocês já analisar. Então, o que seria este site aqui, pessoal? O blog, é, o blog do E-Social, esse aqui também, ó, tem uns gráficos aqui, ele também fala aqui, ó, aqui, ó, os melhores momentos para postar nas redes sociais, tá? Então, aqui, ó, diz o seguinte, ó, para coletar os dados para as melhores épocas e postagens das mídias sociais, analisamos as postagens de 60 mil usuários de mídia social em todo o mundo, olha aí. Então, eles já se fizeram, essa pesquisa é focada num número bem maior de usuários, né, e tudo mais. Então, o gráfico, coloquei, peguei os gráficos aqui, ó, esse aqui é um gráfico, pessoal, que é do Facebook, aqui, ó. Então, aqui, está tudo em inglês aqui, mas vocês vão entender, tá? Tá aqui, vocês podem ver, então, né, pessoal, que aqui no gráfico mostra que aqui é de manhã, né, ó, então, é PM, né, então, aqui seria o melhor horário da 1 às 4 da tarde. Aqui já mostra diferente, vocês podem ver que daí aqui é da 1 às 4 da tarde e das 6 às 10 da noite aqui, tá? São os melhores horários para você postar. Aqui tem os dias, né, que seria, então, aqui, é terça, quarta, não, quinta, sexta e sábado e domingo são os melhores horários, são os melhores dias para se postar com estes horários aqui no Facebook, segundo esta pesquisa aqui desse site aqui, então, é, essa é a, os melhores horários e os dias são estes aqui, tá? Então, olha só, aqui, vamos descer um pouco a mais, aqui tem o Twitter, Twitter também aqui, ó, mostra que aqui já é 8 da manhã, né, 8 da manhã às 10 da manhã, é, às 11 da manhã à 1 da tarde e das 5 da tarde às 5 às 6, tá? Aqui são os horários, então, para você ver que são os melhores horários para você twittar, né, usar o Twitter. E os dias são segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pessoal. Olha que engraçado, né, menos sábado e domingo, segundo a pesquisa que eles fizeram aqui para criar um engajamento melhor somente nesses dias. Chegamos aqui no Instagram, então, que é muito, bastante importante, muita gente usa. Então, aqui, de manhã, pessoal, olha só, das 11 da manhã à 1 da tarde, são os melhores horários para você divulgar das 11 da manhã à 1 da tarde e à tarde, então, das 7 da noite às 9, olha aí, ó, das 7 às 9. E os dias? Os dias são segunda, quarta e quinta. Olha aí, a segunda, quarta e quinta. Os melhores dias, então, aí, para você postar. Olha que engraçado, o Instagram já muda tudo, né, muda todo o horário e todos os dias também, né. Então, aí, depois temos o Pinterest aqui, tem LinkedIn para baixo, eu vou estar deixando também na descrição do vídeo, então, para vocês, esse site aqui também, os dois, para que vocês façam uma avaliação aí, bem legal aí, sobre várias as redes sociais que vocês desejam, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido também, né, e que isso tenha até ajudado de alguma forma, tá, espero que agora você talvez tente, faça testes, na verdade, faça testes. Teste nesses horários e dias, tente fazer conforme uma pesquisa disse, conforme a outra pesquisa disse, também, para ver qual que é o melhor e o que cria mais engajamento para você. E vamos fazer o seguinte, comenta na descrição do vídeo aí, você, você que posta direto no Instagram, no Facebook e tudo mais, qual o horário que você posta e qual é o melhor horário que você já viu que gera mais engajamento para você. Assim, você ajuda outras pessoas que vão vendo o vídeo logo abaixo, também a fazer mais testes, e assim vão criando melhor engajamento e conseguindo melhores resultados, tá bom? Pessoal, grande abraço, fico por aqui e volto logo mais com mais vídeos. Tudo bom, tchau, tchau.